Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, mais uma seleção de móveis aí a pronta entrega Essa cadeira aqui é campeã de venda, o pessoal tá gostando bastante, vou mostrar aqui pra vocês Extremamente reforçada, bonita, chamativa, a gente tem mesa agora aqui a pronta entrega de 4 metros Pessoa que tem família muito grande aqui, pro Natal, Réveillon, excelente opção, tampo de pequiá, pés em peroba rosa A gente vai ter também a de 3 metros, que é essa bonitona aqui e vários outros móveis a pronta entrega A gente tem aparador, tem cama flutuante, cama em peroba rosa, a gente tem esse armário de farmácia aqui em Kumaru, muito bonito A gente tem bistrô, a gente tem buffet em madeira teca e várias outras mesmas Se você também tá precisando de uma mesa um pouco menor, a gente vai ter essa opção aqui Essa opção de 1,60 por 90 centímetros, ela comporta até 6 cadeiras, aqui tem 4, mas você pode colocar 2 de cada lado também Beleza? A gente tem de madeira mista aí, madeira maciça de emolição, essa aqui com o pé em formato Y, muito bonita Beleza? Aquele ali em formato U, bem bacana também Então uma seleção muito bacana de móveis a pronta entrega A nossa loja tá localizada na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Avenida Dr. Francisco Junqueira, 2291 Aí a gente vai ter mesa de cabeceira, que é essa aqui A gente vai ter essas camas aqui, tamanho padrão e queen, aquela do meio ali é tamanho queen Muito bonita, a pronta entrega, se você tá precisando de uma cama aí que não vai te dar dor de cabeça Não vai ficar aquele jogando aí com pouco tempo que você já tem que trocar Essa aqui é uma excelente opção, é uma cama que tem o estrado reforçado Vai aguentar peso, tá? Então é uma excelente opção Se você não quer ter dor de cabeça, essas camas aqui são as melhores opções aí pra você, tá? Aí as cadeiras, esse modelo no momento Tem muita gente que tá procurando as cadeiras do modelo Ana Mariana Rickman No momento esgotado, todas vendidas, tá? Mas em breve a gente vai tá produzindo mais e vai ter a pronta entrega Se você também tá precisando aí de uma beliche, a gente vai ter essa aqui, tá? Muito legal, ó Já pronta entrega em peroba Cama de casal, essa aqui Prancha única, tem muita gente que pergunta com borda orgânica A gente vai ter essa aqui de madeira pequiá, tá? E aí, cama de solteiro, a gente vai ter esse modelo aqui também, tá? Esse modelo aqui, ó, ele é com baú, três gavetas lá no lateral, tá? E nicho Então é uma cama de solteiro muito resistente aí Se você tem filho adolescente, filho alto, essa aqui é uma excelente opção Ou se o seu filho é um pouco mais gordinho, ela aguenta bastante, tá? A gente vende muito pra gente que tem obesidade Porque ela é uma cama bem reforçada e aguenta aí muito peso, tá? A gente vai ter essa aqui também, ó Que é uma cristaleira, beleza? Em Kumaru, pronta entrega A gente vai ter aqui, ó Na moradeira, 1,20m, peroba rosa, pronta entrega A gente vai ter aqui esse sofá Muito bonito, a pronta entrega Junto com a poltrona, tá? E aí, se você precisar de mesa pra criança A gente vai ter esse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui, beleza? Então aí, qualquer dúvida é só chamar e entrar em contato aí Com o nosso suporte aí no WhatsApp, beleza, pessoal?